É isso mesmo que você tá pensando, cara, décimo quarto episódio do Fala Beatmaker, bora lá! Fala rapaziada, eu me chamo Jovem CJ, como você já viu aí na introdução do vídeo, décimo quarto episódio da série que a gente começou, mano, lá no ano passado e tá dando continuidade agora, que é o Fala Beatmaker. O quadro onde vocês me perguntam questões sobre produção musical lá no meu Instagram e eu respondo aqui em forma de vídeo pra vocês, direto ao ponto, sem papas na língua e mando a real pra vocês sobre o que vocês estão perguntando, beleza? Se você já tá curtindo o tema desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e também comentar o que você quer pros próximos vídeos que eu tô de olho aqui nos comentários, tô respondendo a galera, beleza? E se você não é inscrito no canal, também se inscreva aqui, a gente tá com uma meta de chegar a 40 mil inscritos ainda. Esse ano eu acho que a gente vai conseguir com toda certeza e eu conto com a sua inscrição pra gente chegar lá, beleza? Também não se esqueça de me seguir no Instagram, que é muito importante pra você tá participando desses quadros de produção musical. Então, mano, arroba Jovem CJ, me acompanha pelos stories e por lá eu dou todas as dicas, né, todas as indicações, coloca a caixinha de pergunta, Coloco também o e-mail pra vocês mandarem os seus beats, suas produções para o quadro de reagindo a produções dos inscritos. Então você tem que me acompanhar pelos stories do Instagram, é muito mais rápido, muito mais fácil de eu tá passando conteúdo pra vocês e a gente tá nessa conexão aqui pra vocês participarem dos quadros do canal. E mano, não poderia esquecer, últimos dias de Black November de produção musical, na qual você tem 30% de desconto pra entrar em qualquer um dos meus cursos de produção musical. Ou seja, você pode virar o ano de 2021 para 2022 já sabendo produção musical profissional, beleza? Só vai depender de você. Os dois cursos são os valores mais acessíveis do mercado e eu tenho certeza que também são um dos mais completos, beleza? Tanto o Jovem Beatmaker pra produção de instrumentais, quanto mixagem e masterização na prática. E também todos têm certificado, têm grupo de alunos, acessam o meu WhatsApp pessoal pra você esclarecer dúvidas. Não tem risco nenhum, você vai aprender a produzir profissionalmente, beleza? Só chegar nos primeiros links aqui na descrição, eu te aguardo lá e estamos nos últimos dias. Lembrando, hein? Depois não adianta chorar. E agora, sem mais delongas, bora pra nossa primeira pergunta aqui. Luca Trevisan, para botar um beat no YouTube, é realmente necessária uma tag? Estou com dificuldade em criar uma, beleza? Então vamos lá, Luca Trevisan. Cara, é necessário ter uma tag? Não. Mas assim, cara, por melhores práticas, se o negócio é teu, se autorar o seu, o mais correto, o mais indicado é você colocar a sua tag. É como se fosse tua marca d'água, pra ninguém roubar teu instrumental. Se você colocar um instrumental lá sem uma tag, é muito fácil de alguém fazer o download do seu instrumental e colocar a tag dele, mano, e se passar por você. Então você não vai ter como provar que é teu. É o mais uma forma de proteção. Em muitos casos, a galera consegue burlar mesmo assim as tags. Ainda coloco mais tags ali, coloco... A cada virada eu coloco uma tagzinha pra dificultar esse processo, né? Pra dificultar a galera que é mais malandra e que quer burlar esse processo aí, roubar teus instrumentais. Mas então, mano, super necessário. E pô, não sabe fazer tag? Eu tenho vídeos aqui no canal, também abri já em live, já a gente fazendo uma tag. Então, mano, só dar uma pesquisada aqui no canal, não vai levar nem cinco minutos. Eu mostro como que eu crio uma tag. E como você também pode comprar uma tag, mano. Eu mesmo, eu comprei minha tag no site Fever. Então, mano, vai lá, vale super a pena. Você paga uma vez, tem uma tag foda, tá ligado? Eu tenho uma tag gravada por um gringo. Então, mano, fica muito profissional teu instrumental. E você não precisa esquentar muito a cabeça. Agora, bora pra próxima pergunta. Vini Esteve perguntou, é bom gravar vocais já com plugins? E, cara, minha resposta vai ser bem simples em relação a isso. Primeiro de tudo, se você souber o que você tá fazendo, se você tiver autoridade, se aquilo for realmente agregar o produto da tua música, sim, vale a pena. É bom, se você souber o que você tá fazendo. Muita gente grava, por exemplo, com autotune. Muita gente grava já insertando, sei lá, um equalizador ou um controle, um compressor ali, um limiter, pra você não, mano, deixar mais nivelado o vocal cru ali. Eu, preferencialmente, indico pra todo mundo que tá começando, todo mundo que tá aprendendo, todo mundo que tá em home studio e tudo mais, que grave o mais seco possível. Isso não quer dizer que você não possa insertar plugins pra tá escutando eles. Mas, você inserta o plugin pra escutar e, na gravação, o teu áudio sai cru. É preferível, porque depois você pode corrigir as coisas muito mais fáceis. Se o arquivo já vem com algum efeito, pra você trabalhar em cima dele, fica muito, muito mais complicado. Você não tem maleabilidade pra trabalhar com esse arquivo. Então, mano, preferível. Quer escutar como é que tá ficando, reverb, autotune e tudo mais? Coloca ali. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como que você faz isso, mano. Como você escuta os efeitos, mas não grava, não printa aquele arquivo de áudio com os efeitos. Então, mano, é muito simples mesmo. Já vai facilitar a tua vida e vai facilitar a vida do produtor. Você vai conseguir ter um desempenho melhor ali. Vai conseguir manipular mais coisas durante a mixagem. Fechou? Bora pra próxima pergunta. O Rianz perguntou assim. Aí, mano, já ouvi muita gente falando sobre a escolha dos timbres pro beat. Mas tem regra pra essa escolha? E, cara, sinceramente, não tem regra. Assim, não é pra ter regra. Mas, mas, muito importante, quando você começa a produzir, quando você começa a se desenvolver, né, treinar seu ouvido, você encontra melhores práticas. Por exemplo, tem elementos em um instrumental, em um estilo de instrumental, que vão combinar muito mais com ele do que com outro estilo de instrumental. Isso é básico. Só que você vai, só vai conseguir tirar isso de ouvido, né, vai conseguir tirar por associação. Então, cara, é muito importante que você treine seu ouvido. E como é que você faz isso? Você vai, mano, praticar. É o único meio que você tem de chegar a esse nível. Outra coisa interessante, que mudou meu jogo quando eu tava lá no começo. Quando a gente tá no começo, a gente não tem muita noção. Ah, esse clap vai ficar melhor, vai combinar melhor. Ou esse airway vai combinar melhor. O que que eu fazia? Eu pegava as músicas que já eram famosas, que já estavam funcionando, as músicas que eu mais gostava. E, mano, analisava, escutava realmente, tentava prestar o máximo de atenção possível no estilo da música e como os elementos se combinavam. Por exemplo, cara, a melodia da música era uma flauta. Aí eu percebia que o clap que o cara tava utilizando, ou o snare que o cara tava utilizando, era um snare mais seco, um mais aberto. E aí, quando eu fosse fazer uma melodia e um instrumental com flauta, eu buscava esse mesmo clap, entendeu? Buscava um parecido, sabe? E o airway é a mesma coisa. E o hi-hat é a mesma coisa. Ah, é um hi-hat mais espalhado, né? Mais agudo. Ah, não, é um hi-hat mais contido, mais grave. Então, cara, eu ia fazendo essa associação e isso me ajudou muito pra eu moldar essa consciência auditiva pra saber quais timbres escolher. A escolha dos timbres é uma das partes mais importantes pra você ter um instrumental profissional. Então, você tem que estar ali treinando diariamente isso. E outra, ter bons drum kits, né? Pra te servirem com esses instrumentos que você vai necessitar na sua produção. Muito importante isso, beleza? Não esqueça também que o Drip Drum Kit aqui, o drum kit mais completo pra produção de trap, tá aqui na descrição. Se você clicar aí, você vai ver como o negócio é bala, não tem erro. Fechou? Bora pra próxima pergunta. O Gmons falou bem assim. Como eu posso melhorar a ambiência e a estrutura dos meus beats? Cara, é meio complicado eu falar isso em palavras, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Primeiro de tudo, você tem que criar uma conexão da tua música com o ouvinte. Você sempre tem que pensar nisso. Independente se é um instrumental ou se é uma música completa, se você tá fazendo uma mix master, você tem que conectar. A música tem que causar sentimentos. Então, você vai criar vários momentos. É como se você estivesse contando uma história. Introdução, aí você vai ter o desenvolvimento, aí você vai ter a conclusão. É normal, beleza? Como se fosse uma história ou uma redação. Você vai ter vários momentos dentro do instrumental ou da música, beleza? Primeiro ponto que você tem que pensar. Você pode fazer variações dentre desses. Então, eu recomendo que você, por exemplo, mapeamento. Você pesquise vários tipos de mapeamento. E dentre esses tipos de mapeamento, você faça diversos instrumentais. Teste cada tipo de mapeamento até você encontrar um que você se adapte melhor. Não quer dizer que você vai fazer sempre ele. Mas uma das características que moldam o produtor que você escuta assim, ah, esse produtor que fez essa música, é o mapeamento. Também ajuda muito a você deixar o seu beat mais único, beleza? Então, primeiro ponto. Segundo ponto é que você tem que perceber que a cada mudança de loop ali, eu coloco aqui, mais ou menos, a cada oito tempos ali do nosso instrumental, a gente tem que mudar alguma coisa. Porque senão o beat fica muito reto, muito ali, mano, loopado. Então, eu sempre faço alguma modificação pelo menos de oito em oito tempos. Se não, de quatro tempos. E muitas vezes pode ser uma modificação simples. Tirar um pedaço da bateria, colocar outro pedaço da bateria. Coisas bem simples mesmo. Mas isso faz total diferença. E a ambiência, você vai trabalhar muito bem na mixagem e na masterização. Cada elemento tem sua função dentro do instrumental. Então, por exemplo, num beat de trap, você vai querer que apareça airway, clap, melodia. Fechou? E, mano, se é um beat de funk, você vai querer que apareça também grave, atabaque, tudo mais, beleza? E, por último, a melodia. Já quando é um Rian B, você vai querer que a melodia apareça mais rica ali na frente. Cada estilo musical tem sua característica. E cada estilo de instrumental também vai ter uma característica própria que você vai ter que ambientar. E, novamente, treinando o ouvido pra você saber o que você tá fazendo. Fechou? Bora pra próxima pergunta e a última do dia de hoje. MC Soleiro perguntou assim... O que acha do kit Scarlett FoxRide? Já trabalhou com ele? Vale a pena? Eu já ouvi falar muito bem do kit da Scarlett. Já utilizei. Não aqui no meu estúdio, no estúdio de um conhecido meu. Mas, assim, cara, a qualidade, pelo valor, é um custo-benefício muito bom, o kit da Scarlett. Funciona muito bem. Você vai estar amparado com equipamentos de qualidade, principalmente pra começar. Se fosse eu escolhendo, eu não montaria o kit da Scarlett. Não compraria o kit da Scarlett. Por quê? Tem como você escolher melhores elementos separados. Por exemplo, eu sei que a interface da Scarlett é excelente. Mas, talvez, o microfone da Scarlett não seja tão bom quanto um AKG P240 ou um AT2020. Entendeu? Então, você pode compor o seu próprio kit. Claro, talvez não fique exatamente no mesmo valor do kit, né? Obviamente. Mas, você consegue se aproximar muito do valor com elementos de marcas diferentes, só que com muita qualidade em cada um. Por exemplo, eu, mano, pra mim, um dos melhores fones de referência que tem, fone flat, são os fones da Audio-Técnica. M20X, M40X, M50X. Eu tenho o M20X, eu falo sempre pra vocês, há mais de três anos. Ele não tem um arranhão, nunca tive um problema nenhum com ele. Ele tá inteiro, borrachinhas, todas inteiras. Cara, eu nunca tive problema. Então, assim, antes de analisar só a compra do kit, eu analisaria também comprar eles separados e você mesmo montar seu próprio kit. Fechou? Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido as dicas que eu dei aqui pra vocês, as perguntas que fizeram aqui. Se você quiser uma dessas perguntas, lembre-se que você tem que me seguir no Instagram. Me seguindo lá no Instagram, você consegue fazer as perguntas nos stories. Eu deixo certinho os dias lá. E, mano, espero que vocês tenham curtido aí tudo que a gente tá passando aí no canal, essa fase nova. Muitos vídeos aí mais conversados, muitos vídeos de reação. Espero que vocês estejam curtindo. Conto o feedback de vocês aí pra saber o que vocês estão achando. E comentem o que vocês querem mais de vídeos. Se a gente cria quadros novos aqui no canal. Se vocês querem um tutorial específico. Mano, comentem aqui, porque a gente já fez bastante coisa. Já batemos mais de 250 vídeos. Então, eu tô curtindo essa fase nova do canal que a gente tá conversando mais. Espero que vocês estejam curtindo também. Conto com vocês também do Jovem Beatmaker e do Mixing Master na Prática. 30% de desconto, mano. Não dá pra perder. Se você quer mudar seu ano produzindo com qualidade profissional, é só entrar, mano. Primeiros links na descrição. Eu aguardo você no próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Meu nome é Jovem CJ. Falaô.